E aí galera, bom estou de volta aqui com mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, dessa vez aqui eu vou falar um pouco aí sobre as 6 joias do infinito aí Pra quem não conhece, 6 joias do infinito é uma das 6 mais pedras mais poderosas aí da Marvel Do universo cinematográfico dele, então eu vou tá falando um pouco delas aí e bora pro vídeo A primeira joia aparecer no universo da Marvel é a do espaço, que é o Tesseract Essa joia aí foi vista em Capitão América, o primeiro Vingador e também em Os Vingadores aí E também, ela é muito poderosa também, pois permite que você abra portais em qualquer lugar que você quiser Em qualquer mundo, em qualquer lugar que você quiser, você pode usar ela pra abrir portais A segunda joia aí é a joia da mente, que está aí no cetro do Loki Essa joia aí é uma das joias também muito poderosa, pois ela tem o poder também aí de controlar a mente das pessoas E isso é muito bom, e se também cair em mãos erradas, é uma joia muito poderosa Mas atualmente ela está presente aí na testa do Visão A terceira joia apareceu no universo aí da Marvel é a da realidade, o Aether Essa joia aí esteve presente aí no filme do Thor, aí o Mundo Sombrio E é uma das joias muito poderosas Essa joia é muito forte também, pois permite que o seu oponente aí pense coisas aí fora da realidade Tem umas coisas aí que é através aí da lei da física, coisa que não existe aí A quarta joia apareceu no universo da Marvel é a Warby, a joia do poder Essa joia aí, ela é muito forte, pois já até está falando o nome dela É a joia do poder, essa joia é braba parceiro Essa joia tem o poder de fazer qualquer coisa com o seu adversário É um poder imenso aí, eu não sei explicar não Mas como vocês podem ver, é muito poderoso Quem assistiu o Guadalhos da Galáxia vai saber A quinta joia aí a aparecer no universo da Marvel é a joia do tempo, o olho de Agamotto Essa joia aí é uma joia muito poderosa parceiro E ela, como vocês podem ver aí, ela está aí com o Doutor Estranho Essa joia permite que você faça coisas muito absurdas Como voltar ao tempo ou adiantar, ir para o futuro Essa joia é muito poderosa Sem dúvida nenhuma, está entre uma joia muito Uma das joias mais poderosas aí da Marvel A última joia do universo da Marvel é a joia da alma Essa joia ainda não apareceu em nenhum filme da Marvel ainda Mas irá aparecer Muita gente diz que essa joia está com o rei então E outras dizem que irá aparecer aí no filme de Thor Ragnarok Que estará com a deusa Ela Mas e aí, você sabe com quem vai estar? Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado pessoal Se você gostou, deixe seu like E também se você é inscrito no canal, se inscreva aí pessoal Então é isso aí pessoal, fiquem com Deus e fui Tchau Tchau Tchau